Pastor Júnior Trovão Olha pra cá Jesus chega na beira do mar da Galileia Repita, na beira do mar Ele atravessa pra outra margem Olha pra cá Eu vou falar, irmãos O demônio está ferindo aquele moço com pedra Diga pedra Sabe o que quer dizer a palavra pedra no grego? Quer dizer Petros, fragmentos de uma rocha Sabe o que quer dizer o nome de Jesus no grego? Petra Rocha maciça O diabo está ferindo aquele homem com a pedra Mas a rocha está atravessando o mar Pra esmagar a pedra Vou falar aqui nesta noite Pode ficar tranquilo que a rocha está vindo aí Pra esmagar toda a obra do diabo na sua casa Na sua família Oh glória Não tem obra que Jesus não desfaça A rocha já chegou em Baianópolis E toda a obra de feitiçaria Toda a obra de macubaria Vai cair hoje Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Está na Bíblia Está na Bíblia Não é eu que estou falando Está na Bíblia A Bíblia diz Que os discípulos saíram do parque E os demônios continuam lá no sepulcro Mas quando Jesus pisou na terra Os demônios vão sair lá do outro lado E vão vir correndo Cai prostrado Se tu não der glória Eu vou parar agora Está na Bíblia Em Lucas que fala acerca do mesmo texto Diz que ele andava pelado Sabe o que é andar pelado? É o diabo mexer na moral do homem Olha para cá Lucas diz que esse demônio era tão violento Que não tinha cadeias que o prendesse E ele De todas se livrava Agora olha para cá Tentaram prender o endemoniado na cidade Como não conseguiram Mandaram ele para onde? Para o lixão Diga lixão Perto do cemitério da cidade de Gadara Esse é o maior problema da sociedade moderna Aquilo que ela não consegue tratar Ela dispensa Colocaram ele perto do lixo Diga lixo Só que para a derrota do diabo Descobri lendo a Bíblia Que Jesus trabalha com reciclagem Se tu não aumentar o barulho desse glória Eu vou parar Eita glória Alguém olha assim e fala Mas aquela ali não era A menina que ficava na noite era Agora é missionária Lavada e remida pelo sangue do cordeiro Mas aquele ali não era o cachaceiro da cidade era Agora deixou de tomar cerveja para tomar santa ceia Oh glória Mas aquele ali não era o viciado da cidade é Agora ele não cheira mais cocaína Quando ele quer ficar doidão Ele abre a Bíblia em Cantares capítulo 2 E dá um cheiro na rosa de Sarão Ou no livro dos vales E é a estrela da manhã